Eu estou recebendo e com satisfação, com muita honra, a visita do deputado Nelson Barbudo. Estivemos uma vez no gabinete dele, até eu costumo falar, deputado, que o senhor não me deu uma aula de política. Oh, que isso. Sentamos junto lá e deu uma aula de política. E na oportunidade, que isso foi o ano passado, cobrei a vinda do senhor aqui. Sei do seu compromisso com o Estado do Mato Grosso praticamente inteiro. Foi um deputado extremamente votado e teve voto em todos os municípios. Sabemos que não é fácil a sua correria, mas precisávamos da sua vinda aqui. E hoje estou muito honrado em recebê-lo. As portas de Juara estão abertas para o senhor. Olhe com carinho, volta a repetir. Mesmo tendo compromisso com as outras cidades, nós vamos defender, vamos ser bairrista agora. Precisamos muito do seu auxílio. Pregamos aqui em Juara a necessidade dessa união, da necessidade de termos todos conosco. Porque aqui, deputado, não tem time. É todo e qualquer time. Seja bem-vindo. E principalmente o senhor, que teve uma votação expressiva. O senhor tem aqui adeptos, pessoas que trabalharam em sua campanha, que acreditaram e continuam acreditando, assim como nós, no deputado Nelson Barbudo. Então, seja muito bem-vindo e que essa visita se repita e olhe sempre com bons olhos, porque essa população reconhece o senhor como um homem trabalhador e que pode e tem certeza irá colaborar. E nós estaremos batendo na sua porta a partir de agora. Estaremos voltando lá e conversando com o senhor, solicitando que auxilie, ajude, nos ajude, ajude a população de Juara, ajude o nosso município. Com certeza. Em primeiro lugar, agradecer o senhor ter me recebido aqui na prefeitura como autoridade máxima do município. Respeito, vossa excelência, e agradeço as palavras de carinho e as palavras que traduzem a realidade do sentimento do senhor prefeito municipal para com o deputado Nelson Barbudo. Em segundo lugar, eu quero pedir desculpa a você, cidadão de Juara, por ter demorado para estar aqui. Mas como o prefeito disse, eu tenho uma agenda muito corrida. Eu fui votado em 141 municípios, mas recebi o vosso representante maior em Brasília e traçamos alguns planos. Nós hoje viemos pela primeira vez nesta cidade e vi a maravilha que é esta cidade. Não estou justificando a minha ausência por um determinado período. É que o Mato Grosso é muito grande, mas em conversas agora, quase uma hora aqui no gabinete do prefeito, junto com as lideranças, nós fizemos compromisso. Não vamos revelar agora por questões eleitorais, mas eu prometo, viu prefeito? Eu prometo sim, vou honrar o meu compromisso, o que fiz com o senhor. Vou honrar, porque sou um deputado de palavra e vou dar mais um testemunho aqui. Voltarei mais vezes aqui porque me encantei com a cidade. Não é conversa de político não, prefeito. É que agora, estabilizando um pouco a minha correria pelo Estado, eu posso então tirar um tempinho e andar mais. Mais uma vez, prefeito, muito obrigado pela sua gentileza, a sua equipe da prefeitura, a primeira-dama nos recebeu muito bem e toda a comunidade de maneira geral aqui em Juara. Eu estou firme trabalhando para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que o senhor tem feito. Obrigado, prefeito. O meu gabinete continuará à sua disposição. E mais uma vez, agradeço as palavras de carinho que o senhor dedicou a mim. Estamos juntos, prefeito. Seja bem-vindo. Obrigado.